Mais algumas coisas, o ministro Moraes, Alexandre Moraes, suspendeu a lei mineira que permite a isenção de tarifa elétrica a consumidores em caso de enchentes. Isso aí, o estado de Minas fez uma lei, onde as pessoas que eram vítimas de enchente ficavam sem pagar a energia por dois ou três meses. E aí alguém entrou na justiça, a gente não sabe quem, porque a matéria não diz, infelizmente os nossos jornalistas têm deixado muito a desejar, a matéria não diz. E o ministro achou que ele tem razão e suspendeu a lei mineira, né? Felizmente, aí mais uma, né? Mais uma. O STF dá a união o direito de cobrar bilhões em tributos. Já havia sido julgada um pedido aí sobre a LCDO, é um negócio mais, uma coisa meio estranha. E o CSLL, é isso, dedução no IPI, no Imposto de Renda, no IPI de importados, uma confusão jurídica aí de leis isso. E já tinha sido julgado e estava morto. Aí os caras voltaram o troço, julgaram de novo, falaram que não, que agora dá, vamos cobrar. Haddad pede saída do presidente do Banco do BRICS e Dilma pode assumir o mandato por cinco anos. Quem está lá é o economista Marcos Trojo, se você preferir, e ele tem um mandato de cinco anos, ele fica até 2025, se ele quiser. E o Haddad está fazendo pressão para ele sair, para Dilma assumir. Eles querem dar para Dilma para mandar Dilma para a China, porque o presidente do BRICS tem que ficar na China. Mas o cara já cagou e falou que não vai sair. Isso, cálculo sobre o lucro líquido. Obrigado, Renier Santos. Valeu, meu queridão. Parece que é uma cobrança de 9% sobre o lucro líquido, né? De pessoas jurídicas aí, me parece que é isso aí. O Campos Neto é escolhido presidente do ano de bancos centrais. O presidente do Banco Central do Brasil foi escolhido presidente do ano de todos os bancos centrais do mundo. Olha que legal. É o nosso presidente do Banco Central, né? Revista Veja, o Haddad diz assim, ó. Carmen Lúcia manda investigar Bolsonaro na justiça do Distrito Federal por ataque ao STF. Lula, Revista Oeste, começa a entrega. Olha que bonito que ficou entregar casas concluídas no governo Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que foi feito. Que foi concluído, terminou, mas não deu tempo de entregar. Agora o Lula vai entregar, vai dizer que foi ele que fez. Mas todo mundo sabe, né? Que foi o seu governo que faz e não é a pessoa, né? Então tá tudo bem. Muitas residências aí sendo entregues. Eu só queria trazer isso pra você. A Jaqueline Luloiola disse que deputados federais de direita propõem uma comissão pra fiscalizar a transposição do Rio São Francisco. Você viu que... Aí estamos falando alto aí, né? Estamos falando alto. Já estão criando aí, então, uma comissão parlamentar pra que venham buscar, né? Saber o que tá acontecendo lá no Rio São Francisco. Por que a transposição parou. Trancar a água, né? A trombeta. Sargento Farrur. Eu não votei nele, irmão. Não votei nele. Deputado federal do Paraná. Sargentão da polícia militar aqui do nosso estado. Ele meteu pressão no Dino. E ele desafiou. Porque os caras tão votando uma lei que vai proibir os policiais militares aposentados de andar armado. Entendeu? Vai proibir. Aí o Sargento Farrur veio na Câmara dos Deputados e xingou ele. E disse assim, vem aqui buscar minha arma, seu merda. Xingou o magrinho, irmão. Sargento Farrur meteu pressão. No magrinho, irmão. Olha aí. Sargento Farrur, isso é um orgulho pra nós, paranaenses, pra todo o povo brasileiro aí, né? Sargento Farrur é um cara sensacional, né? Eu não votei no senhor, porque tinha uma amiga minha que concorreu. Eu votei nela. O Pastora Patrícia não votei no senhor. Mas eu quero lhe dizer que eu sou seu fã, Sargento Farrur. Não sei se o senhor ouve a gente, mas se ouve, saiba que o senhor tem um fãzão aqui, né? Eu gosto demais do senhor. E quando você faz essas coisas aí, você quase me mata e dá risada. Maringá, né, Samara? Maringá, Sargento Farrur, né? Representa aí a velha guarda, né? É, velha guarda. Se não fosse ela, a velha guarda, a gente tava enrolado, né? E ele desafia, então, o ministro, dizendo, venho buscar minha arma, seu merda. Será que o Dino vai processar ele por ter chamado ele de merda, irmão? Será? Porque diz que quando chama ele de gordo, ele processa. É gordofobia, né? Agora, será que ele vai processar o Sargento Farrur, que chamou ele de merda? Seu merda? Apesar que tem uma decisão de justiça aí, onde alguém chamou alguém de merda, e o juiz diz que merda não é uma ofensa. Não é porque é uma coisa contumassa. Ah, essa merda, essa bosta. Ah, seu merda. Você tá falando, né? É um troço genérico, não tem nada a ver, né? Mas o Farrur aí, ele merece, né, todo o nosso reconhecimento, né? Por ser alguém que representa, de fato, o povo e diz o que o povo pensa, né? Não é assim, irmão? Não é assim? É mesmo, Renata? Quem fez pesquisa aí? Fizeram uma pesquisa e disseram que o meu canal é o mais assistido? Que bom, né? Graças a Deus. Jesus é bom. Terra Brasil Notícias. STF forma maioria e derruba a lei que proíbe linguagem neutra em escolas. Eu não vou comentar isso, se você me permitir, tá? Eu não vou comentar isso aí, tá bom? Vamos pra frente aí. Pleno News. Só trouxe a notícia pra que você saiba. Lojas americanas avisam os shoppings que vão dar o cano. E aí, irmão? Tchau, americana. Já era. Agora fecha a loja. Já sabe, né? Quem comprou na americana, comprou. Quem não comprou, não compra mais. A americana já era. Né? A americana já era. Então, agora eles avisaram que estão devendo um monte de aluguel. Não vão pagar. Ou seja, vão ser despejados, né? As empresas vão fechar. E aí, parece... Tem mais uma, é Riachuelo? Eu falei pra você ou não? É uma outra. É uma outra loja que eu não sei qual que é. Também grande. Eu não sei. Acho que não é Riachuelo. É outra. Eu não sei o nome aí. Também já anunciou. Um prejuízo de 600 milhões aí. Parece que vai... Vai da Marisa. Será que é Marisa? Não sei quem é, irmão. É... Fala Marisa, né? Marisa. 600 milhões aí. Não, mas tem outra. Tem outra também além da Marisa. Tem mais uma aí. Procura aí, Tiago. Tem outra aí. Vocês estão falando da Marisa aí, mas tem uma outra aí. Eu não sei se é... Estava no Terra Brasil ontem, eu acho. Veja aí. E anunciou o prejuízo de 600 milhões. Que tá... Vai pular também, irmão. Você sabe... É, ó. O presidente da Marisa tá folha de São Paulo. Vamos lá. Pode pôr esse aí, Tiago.